Ele está aqui, em algum lugar. Estou aqui! Oh, Pinóquio, como é que você veio parar aqui embaixo? Eu caí. Oh, caiu, ah? Oh, você está falando? Aham. Não, 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 não. Sim, eu me mexo também. Não, 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 não pode, não pode. Eu estou sonhando, eu devo estar sonhando. Acordem-me. Eu preciso acordar. Vamos ver quem está sonhando. Vamos, diga alguma coisa. Você é gozado? Faça outra vez. Então você fala. Falo, a Fada Azul chegou e... Fada Azul? Aham, e eu ganhei uma consciência. Consciência? E um dia vou ser menino de verdade. Menino de verdade?